Eu passo a palavra ao Dr. Ricardo Pedro Silva, da Abraça, Associação Brasileira de Cineastros. Boa tarde, Sr. Ministro Luiz Fux, Procuradora Débora, Sra. Carmen e os presentes. A Abraça, Associação Brasileira de Cineastros, foi fundada em abril de 1975, criada com o objetivo de divulgar e defender o cinema brasileiro, bem como criar uma entidade de arrecadação e defesa de direito autoral dos cineastros. A Abraça congrega em torno de 65 associados cineastas sediados no Rio de Janeiro e criou e mantém uma lista de discussão virtual chamada Fórum Nacional de Cineastros, que reúne 180 associados das demais entidades de diretores de longa-metragens de São Paulo, do Norte e Nordeste, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal. O que nos traz aqui hoje é a necessidade de transmitir a Vossa Excelência, ao Supremo Tribunal Federal, aos presentes da sociedade brasileira, o ponto de vista dos realizadores de filmes e de produções audiovisuais independentes sobre a nova ordem jurídica trazida pela promulgação e pela regulamentação da Lei 12.485, destacando o alento e a esperança que ela trouxe sobre o exercício de nossa atividade de comunicadores sociais. A Lei do SEAC foi considerada pela sociedade civil o primeiro passo em direção a tão necessário marco regulatório das comunicações e a regulamentação do artigo 221 da Constituição Federal, que versa sobre a produção e programação das emissoras de rádio e televisão. A nova Lei da Teleprastatura estabelece os termos do serviço das telecomunicações de interesse coletivo prestado em regime privado, em que pese a vitória dos movimentos sociais depois de cinco anos da luta pela sua implantação, de forma democraticamente discutida pelo Congresso Nacional, inclusive na etapa de regulamentação da sociedade civil, uma das principais determinações da nova lei, que é a instituição de cotas de programação de conteúdo nacional independente e também dos canais de programação independentes nacionais, infelizmente para nós parece seguir ainda mal compreendido. A gente analtece os princípios da Lei 12.485, que são a liberdade de expressão, a promoção da diversidade cultural, a promoção da língua, o estímulo à produção independente e regional, o estímulo ao desenvolvimento econômico e social do país, a liberdade de iniciativa e a justa competição. É sabido o quanto o mercado brasileiro asfixia a circulação do conteúdo de produção nacional, impedindo que a sociedade tome conhecimento das nossas ideias e aspirações, nós criadores. Poucas são as obras cinematográficas brasileiras que chegam regularmente às salas de exibição. O circuito tradicional de salas de exibição de cinema atinge apenas 7% dos municípios brasileiros. E a nossa participação de mercado tem sido em torno de 10% do número dos ingressos vendidos anualmente. Estamos sempre estrangulados para crescer, pois, embora tenha aumentado substancialmente os recursos para a produção de conteúdos, em decorrência da destinação, viveram das advindas da própria taxação da atividade para o seu momento, o parque exibidor ainda é pequeno e concentrado nas capitais e nas grandes cidades. Não há ainda capilaridade e possibilidade de se penetrar com o conteúdo nacional em todos os municípios brasileiros. São cerca de 80 filmes que têm sido exibidos anualmente nas telas brasileiras, mas há muito mais filmes sendo produzidos e que ficam sem chegar ao circuito, nas prateleiras, sem distribuição e veiculação asseguradas. Naturalmente, os filmes que conseguem ser exibidos e até chegam a conquistar o sucesso de público não são a expressão de todo o conjunto da produção nacional, mas parte dela, cujas características estejam mais próximas do gosto médio estabelecido por regras comerciais do próprio mercado. A televisão, entendida por nós como as modalidades de transmissão aberta, gratuita, ou por demanda e assinatura, TV Paga, que é o objeto da Lei nº 12.485, constitui-se, na nossa opinião, a verdadeira oportunidade de tornar o processo de comunicação social efetivo. Esse é um país onde o consumo de obras audiovisuais é majoritário e massivamente feito através da televisão. A nova Lei do Serviço de Acesso Condicionado nos traz aos criadores, realizadores de obras audiovisuais independentes, essa oportunidade, a de ingressarmos efetivamente como agentes sociais, cidadãos plenos, consos dos nossos direitos e deveres, de refletirmos a nossa realidade, agirmos sobre ela, comungar com os nossos concidadãos, as nossas aspirações, reflexões e desejos, levar na nossa opinião os nossos pontos de vista críticos, sentimentos estéticos e artísticos. Pela primeira vez, nos vemos diante de um cenário promissor e acolhedor, onde o mecanismo legal será regulatório sobre um mercado que sempre nos excluiu, cineastas, produtores brasileiros de independência, relegando-nos à margem da forte atividade econômica e do imenso potencial que a grandeza do nosso país permite em nosso segmento, sempre ocupado por uma produção hegemônica e estrangeira, notadamente de origem norte-americana. Nós fazemos filmes porque temos necessidade de nos expressar artística e socialmente. E ao elegermos a condição de profissionais de criação e de comunicação social, queremos nos sentir inseridos na sociedade brasileira. Queremos poder viver e sustentar as nossas famílias com a nossa atividade. E nesse momento vemos que a janela que a Lei 12.485 nos dá é a da conquista de uma atividade perene e autossustentável, valorizada e também apreciada por todos os brasileiros. Mas para que isso possa acontecer, será necessário romper o bloqueio que sempre houve no consumo do conteúdo nacional. Podendo chegar ao público, mesmo com exíguo a cota destinada à produção nacional, os consumidores serão os maiores beneficiários dessa nova ordem jurídica, aspecto de suma importância, na medida em que a Constituição brasileira protege de forma privilegiada o consumidor. Ainda quanto à liberdade do consumidor, devemos afirmar que as cotas, a nosso ver, ampliam essa liberdade. O consumidor não escolhe a programação. Quem faz isso é o canal. E quem seleciona os canais são os empacotadores. Num universo de centenas de canais, o consumidor pode ao menos selecionar aquilo que está sendo oferecido, o que for da sua preferência. Vejamos, a cota de 3 horas e meia semanais é aparentemente muito pequena. Dois filmes ou documentários ou desenhos por semana não impede em nada do consumidor em escolher uma outra centena de programas no mesmo horário, em uma centena de outros canais. Inclusive, se quiser, ao menos duas vezes por semana, ele estará tendo a opção de preferir um programa nacional a um estrangeiro, nesse ou naquele outro canal. A discussão não é essa, mas a defesa e promoção da cultura nacional e dos empregos no país. Com a oferta diversificada de todos os tipos e gêneros de produtos audiovisuais, o fomento ao consumo poderá auxiliar e romper um gosto hegemônico, a democratizar a linguagem e a circulação de ideias, a valorizar a pluralidade e o sentimento democrático da comunicação social. E abrirá um enorme mercado de trabalho para os profissionais brasileiros, que nos obrigará a criadores e profissionais brasileiros a produzirmos programas competitivos. As ações diretas de inconstitucionalidade pretendem arruir com questões como a livre iniciativa, a liberdade de concorrência, o direito do consumidor e outros pontos. A Constituição é clara. As telecomunicações e a rádio difusão são competência da União que as exerce direto ou mediante autórico. O SEAC é definido como um serviço de telecomunicações. Logo, é exercido por licença da União, conforme princípios e restrições constitucionais. Devemos levantar aqui uma nova discussão, quase que filosófica. Na medida que o SEAC trata de telecomunicações com conteúdo, ou seja, trata, na verdade, de rádio difusão. Outros palestrantes, eu acho que tocarão no assunto, e será possível demonstrar que na maior parte dos países do mundo já se regulam a matéria. Televisão por assinatura, nesse país, é tratada como broadcast. Apontamos que há uma novidade jurídica na matéria diante dos problemas suscitados pela convergência tecnológica. E devemos aqui enojar o Congresso, que soube muito bem e criativamente tratar desse tema, ao abrigo da Constituição, distinguindo que seja exatamente telecomunicações, que é o transporte de sinal, e rádio difusão, que é a produção e veituração de conteúdo. Nesse aspecto, a comunicação social e eletrônica se submete aos princípios e restrições já previstos na Constituição e da total abrigo à lei, notadamente os artigos 219 e 222. Sobre a regulação, a gente acha que a ANSIB não fiscalizará conteúdo nem programação, ela apenas vai regular essa política de cotas. Os objetivos e competências da ANSIB, nos termos da medida provisória 2.228 que o criou, consiste, nós já vimos aqui, em aumentar a competitividade da indústria cinematográfica, promover a autossustentabilidade da indústria, regular as atividades de fomento e proteção, resguardando a livre manifestação do pensamento, inclusive garantir a participação das obras cinematográficas e videoconográficas de produção nacional em todos os segmentos do mercado interno e externo. Assim sendo, nós, realizadores, cinematográficos e produtores independentes de controle do visual nacional, reconhecemos a pertinência que o Congresso Nacional atribuiu às agências reguladoras ANSIB e ANATEL para tratar da regulação do mercado nos seus distintos segmentos e atribuições legais. É necessária, sim, a presença de uma autoridade fiscalizadora e reguladora, e isso é o que ANSIB fará. Sobre a atuação vertical à propriedade cruzada, lembramos que o artigo 170 da Constituição define os princípios da ordem econômica e diz que se funda na soberania nacional. Fala da propriedade privada, mas da função social da propriedade. Fala da livre concorrência, da defesa do consumidor e também da redução das desigualdades regionais, sociais e busca de emprego. A Lei nº 12.485 está de acordo com tudo isso. Está de acordo com o artigo 219, no qual o mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico. O bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país. O artigo 220, no seu parágrafo 5, afirma expressamente que os meios de comunicação não podem ser objeto de manipulio direto ou indiretamente. Por isso, entendemos que a obrigação do legislador foi cumprir esse princípio constitucional. Por fim, chegamos ao nosso ponto de vista que, para nós, é o mais importante. É a regulamentação do artigo 221 da Constituição, particularmente, e especificamente os parágrafos 2º e 3º, que preconizam os seguintes princípios. A promoção da cultura nacional e regional e o estímulo à produção independente que objetiva a sua divulgação. E a regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei. Há 25 anos, aguardávamos essa regulamentação. E durante 5 anos, conseguimos menos que 1% da produção independente esteja assegurada na televisão por acesso condicionado. Não na televisão aberta ainda. Se esperaria que um país como o Brasil protegesse a cultura nacional e a sua produção como em até 50%, como nos exemplos que já vimos aqui. Esperamos que esse entendimento também seja o do Supremo Tribunal Federal. O artigo 16 da Lei 12.425, que trata da programação, estabeleceu essa cota de 3 horas e 30 minutos semanais para a veiculação de conteúdos de produção nacional no horário 9. E metade dessa cota é destinada à produção independente. É cerca de apenas 1% de participação para a produção independente. Pois das 24 horas veiculadas nos 7 dias da semana, 24 vezes 7 são 168 horas semanais. Se a cota é de 3 horas e 30 minutos e metade dela é independente, 1 hora e 45 minutos, nós estamos conseguindo apenas 1% das horas semanais para essas cotas de produções nacionais de produção independente. Já disse, há países onde essas cotas chegam a 50%. Em relação à cota dos canais brasileiros, aludidos no artigo 17 da Lei, podemos observar que cada operador tem uma oferta média de mais de 100 canais. E desses 4 serão destinados aos programadores independentes. Nesse caso, a conquista também ínfima, ínfima, mas extremamente necessária. Afinal, a TV por assentatura do Brasil ainda não fala majoritariamente o português, não expressa prioritariamente a nossa cultura, não é formadora de opiniões e valores brasileiros para os nossos filhos e netos usufruírem. E é necessário que seja. Boa tarde, muito obrigado.